olá pessoal muito bom dia vamos então hoje dar continuidade que a gravação das nossas vídeo aulas hoje então dia 21 de dezembro de 2011 né então vamos continuar gravando mais umas aulas aqui pra vocês e o que eu vou fazer agora veja que a gente já tem aqui nossa aplicação que está funcionando beleza né já tem aqui começa a ter uma cara de programa né tu tem a possibilidade de criar um menu de entrada com os seus menus aqui bonitinho certo lendo dados mas só que vejo que aqui não tem não tem nada com nada aqui né então vamos fazer com que a gente tenha realmente um item aqui dentro desse aqui aquele que a gente não criou nesse que o cursos e tudo mais então vamos criar então algo que a gente possa realmente estar trabalhando com uma informação trazendo dados lendo uma determinada informação tá certo então aqui é o seguinte pessoal olha só por exemplo vamos pegar esse cursos mesmo que vejo que esse curso aqui não tem absolutamente nada dentro dele né então vamos fazer com que ele tenha alguma coisa que ele liste uma informação essa informação eu já ensinei lá nos cursos de flex com java aí numa base de dados a pegar informações já ensinei um flex com php como fazer lá no banco de dados pegar dados listar e tudo mais isso tudo eu já mostrei tá certo quem já tem aqueles cursos lá podem estar adaptando para aqui o flex 4.5 sem problema nenhum agora eu vou trabalhar aqui nesse curso de flex 4.5 com http service que na verdade é a forma mais simples de buscar dados de um servidor de uma base de dados ok na verdade você consegue puxar dados de de três formas distintas o xml certo ou seja tu lê um xml um arquivo web service enfim um xml comum o formato json que é um formato bastante utilizado certo ou até mesmo um texto comum tá ok então é muito simples por exemplo se você tiver aqui vamos fazer um exemplo aqui com xml por exemplo aqui elas vamos pegar aqui um xml aqui onde é que tem xml arquivo xml certo vamos pegar aqui um arquivo xml e vamos usar o nome aqui lista de cursos então lista de cursos certo lista de cursos eu tenho aqui o arquivo xml eu tenho aqui o arquivo xml lista de cursos vamos finalizar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá fazendo olha só tenho aqui meu lista de cursos beleza pura e agora eu poderia estar criando então aqui uma lista aqui de cursos por exemplo vamos supor que eu vou ter aqui um cadastro de cursos certo então vou botar aqui cadastro certo certo ok aqui então vamos botar os meus cursos tá ok então aqui vou abrir também uma tagzinha aqui de cursos fecho aqui e aqui dentro então eu colocaria então todos os meus cursos então vamos botar aqui então aqui gente nesse curso aqui a gente coloca um aqui gente nesse curso aqui a gente coloca um podemos botar um curso id por exemplo para identificar id o curso 1 certo curso 1 beleza pura ok criado isso daqui então agora poderia estar colocando então aqui por exemplo o nome do meu curso ou a descrição no caso né descrição do curso tá descrição do curso e aqui colocar então curso de flex 4.5 e aqui eu poderia estar estar colocando então o preço desse curso tá então tá preço do curso esse aqui quanto é que vai custar vamos supor que ia custar 99 reais então eu ia botar aqui 99 reais e por fim usar uma categoria certo eu poderia colocar uma categoria aqui poderia colocar uma categoria aqui desenvolvimento web por exemplo categoria web bom ah quer botar mais um enfim aí fica à vontade né vamos botar aqui ou vou botar seu nível em vez de categoria vou botar aqui nível 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 básico tá nível básico nível básico ok botei isso daqui ctrl c vamos botar aqui curso 2 curso de java logo saiu java logo saiu java para certificação hein 109 aí vou botar aqui mais um que vai ser o 3 recurso de android inclusive agora semana que vem saiu android avançado hein aqui também 129 esse aqui seria avançado certo e para finalizar vamos botar aqui um curso de de android que é um que eu pretendo fazer logo android vai custar 109 reais esse aqui vai ser intermediário pronto veja que eu tenho aqui um xml simplesinho tá certo eu já trabalhei bastante com arquivos xml em outros cursos aí então veja que esse aqui é um arquivo xml facilzinho como é que eu faço para mim puxar esses dados que tem aqui nesse xml e listar eles dentro da minha aplicação flex então agora a nossa próxima videoaula a gente vai vai começar então a botar isso aqui em prática a gente vai colocar fazer com que essa minha tela de curso aqui leia então os dados do meu arquivo xml tá certo então vejo que está aqui a minha lista de cursos e na nossa próxima videoaula a gente vai ler então esse xml e consequentemente fazendo isso através do http service você vai conseguir ler qualquer arquivo xml que tiver por aí tá ok inclusive aquele arquivo que eu mostrei no final da aula passada que é o arquivo referente aqui onde é que está aqui que é o arquivo referente ao ao meu carinho de compras que eu atual que eu ainda utilizo para a parte de venda de videoaulas que é todo ele feito em flex vocês vão ver então que ele todo todo o conteúdo dele ele lê então na verdade é um arquivo xml olha só vejo que isso aqui pessoal é tudo um arquivo xml depois inclusive eu vou fazer com que a gente leia isso aqui eu estou pensando seriamente em criar então um curso que mostre como que eu fiz esse site que é baseado no flex story como integrar ele com php como fazer funcionar o carinho de compras literalmente como integrar com pagseguros e tudo mais mas tudo isso então a gente vai fazer agora na nossa próxima videoaula um abraço até mais e tchau